O ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, está hoje em Curitiba. Ele conheceu o Lactec, um dos maiores centros de ciência e tecnologia do país. O ministro Paulo Alvim conheceu o Laboratório de Alta Tensão e depois se reuniu com os diretores da instituição e representantes de outras importantes instituições e associações ligadas à área de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma visita de cortesia, mas uma visita para, primeiro, reconhecer o que está sendo feito aqui no Estado, mas mais que isso, dá visibilidade ao que pode ser praticado em outras unidades da federação, inclusive dentro do próprio Paraná. Questões como energia renovável, biotecnologia e saúde fizeram parte da pauta, com foco na necessidade em buscar novos investimentos para o setor. Para que as coisas deem certo, a gente precisa de uma grande aliança entre o setor público, seja ele o governo federal, outros órgãos governamentais, as instituições de pesquisas públicas também trabalhando em conjunto com as instituições privadas como o Lactec, a Academia, entregando sempre algo para quem? Para o consumidor final, para a sociedade. Não se faz boa política de saúde, de inovação, de agricultura sem ciência e tecnologia. E nós vamos aprimorar novos projetos também na área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente na área de carbono e na área de saúde, principalmente no tocante a novas variáveis em relação a kits diagnósticos e vacinas, mas de base tecnológica inovadora. Ainda durante o dia, o ministro se reuniu com representantes da Fundação Araucária. Agora à noite, ele participa do Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa, promovido pelo Sebra.